Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para fazer mais um vlog do Koja aqui no Koja no WoW. Fala e aí galera, beleza? Não sei se você estava com saudade de ouvir minha voz, eu não estava com nem um pouco de saudade de ouvir minha voz, mas vou fazer mais uma edição aqui do vlog do Koja, dessa vez eu vou falar de uma coisa legal, é um novo projeto que eu estou fazendo. Pô, você não está usando nada aí das imagens do Koja no WoW? Não, porque na verdade eu estou com um novo projeto que é o Koja Gamer, a ideia está diferenciando um pouco, não só ficar focado em World of Warcraft, está trazendo aí mais coisas, novidades, mais informações sobre jogos para vocês. De uma certa forma, isso é uma ideia para um outro projeto, um terceiro projeto que vai ser, talvez seja muito maior, que talvez englobe um pouco mais de outras pessoas e tudo mais, então nós vamos caminhando devagar, um passinho de cada vez, para ver se dá certo aí. Então, a partir de hoje, qualquer live, qualquer coisa que eu for fazer, vai ser no Koja Gamer, no canal da Twitch que eu criei para isso. Eu tinha um canal da Twitch do Koja no WoW, eu não vou mais utilizar ele de maneira alguma, vai ser agora só no Twitch, né? twitch.tv barra Koja Gamer. Eu estou colocando aqui do lado as informações, Facebook, site, YouTube, tudo ainda está muito cru, está muito no começo, ainda não está direto editado, está sendo feito ainda o site devagar, porra, mas está com barulho para caramba hoje, não tem uma vez que eu não vou fazer vídeo que não tem barulho, né? E eu deixo esse negócio preto aí. Enfim, não vou parar com o Koja no WoW, vou continuar fazendo as coisas no Koja no WoW, a diferença é que os vídeos do Koja no WoW continuam sendo no Koja no WoW, os vídeos, qualquer outro vídeo de jogo vai ser no Koja Gamer, todas as lives, não importa se é Koja no WoW ou não, vai ser no Koja Gamer a partir de hoje. A página do Facebook ainda está muito nova, não tem nada, não estou postando nada, eu só fiz uma postagem sobre um jogo point and click, que eu gosto muito, que é o Monkey Island, eu pretendo jogar com o pessoal em uma live aí para a galera conhecer, está fazendo, talvez a introdução seja mostrando os tipos de jogos, o que é um point and click, o que é um shooter, o que é um sandbox, esse tipo de coisa para a galera aí abrir, e o Koja no WoW continua sendo um canal sem monetização, sem nada. Já o Koja Gamer eu ainda não decidi se eu vou colocar os vídeos monetizados ou não, se vai ser cobrado alguma coisa ou não, na verdade eu ainda não decidi. A ideia é se esse projeto Koja Gamer der certo e elevar para uma coisa maior, quem sabe aí não consiga me dedicar mais a isso, diminuir o tempo de trabalho para isso, até quem sabe largar o trabalho para dar ênfase ao Koja Gamer e ao que vem depois, né. Fora isso, o World of Warcraft entrou o Alpha aí, mas do lado da Aliança, mas não está ninguém conseguindo jogar, no final de semana eu estava com o Johnny, o Johnny tarado louco para jogar, falando isso ontem foi o aniversário do Johnny, parabéns Johnny, um grande abraço, obrigado por tudo aí que você me ensinou, que você me ensina todo dia, tudo que eu sei de vídeo, edição de vídeo, de jogo, esse tipo de coisa eu aprendi com o Johnny, então sou muito grato a você, irmão, parceiro, sucesso, principalmente agora que está aí com a parceria com o pessoal aí dos streams no Twitch, parabéns por essa conquista, mas continuando o assunto que eu estava falando, é que eu esqueci, Jesus, velho é uma bosta, esquece as coisas, meu, muito fácil, o que eu estava falando, eu vou ter que ver o vídeo, não, mas eu não vou ver o vídeo, peraí, deixa eu lembrar, estava falando, e essa parte eu vou ter que passar rápido, e o pior é que eu não estou fazendo isso para ser engraçado, eu esqueci mesmo, velho, está falando coisa gamer, não sei o que, do projeto novo, blá blá blá, enfim, não lembro, pá, do Alpha, claro, então, o Alpha ao lado da Aliança saiu, esse final de semana, só o Fat Boss conseguiu fazer uma stream do lado da Aliança, a gente acha que é porque ele estava em servidor europeu, mesmo assim na stream dele, e você não vê NPCs, algumas coisas, só vê no começo, depois no meio da stream, some como se ele tivesse passado um bug, todos os geradores de conteúdo brasileiro, até onde eu sei, o pessoal que eu tenho contato, não está conseguindo logar, está dando um erro no jogo, parece que vai ter uma atualização agora, para tentar corrigir isso, saiu agora também uma novidade, você que não usa o Battle.net Agente, vai ser obrigado a utilizar o Battle.net Agente, porque eles vão fazer uma migração obrigatória para todas as contas, então, se eu fosse você, eu já baixava na Battle.net, eu já baixo o aplicativo da Battle.net, lá vão ter todos os jogos da Blizzard, certo? Então, o Warlords of Draenor é isso, não tem o que falar de novidade, do lado da Aliança, cogenuo.com.br, a gente está postando lá os guias do que está acontecendo de mudança no Warlords of Draenor, e hoje saiu um guia de xamã, o Ted que fez xamã elemental, e a gente está com alguns guias, algumas coisas novas lá no Cogenuo, não é somente mais conquista, queria agradecer ao pessoal da equipe, o pessoal que está apoiando aí, o pessoal que deu muita risada com o último vlog da coxinha, deu fazendo o comparativo e tudo mais, então, acredito que é isso. Warlords of Draenor não tem novidades, vamos ver se essa semana sai alguma coisa, se sair, provavelmente o Johnny vai streamar, então fica ligado na Gamer Life, canal do Johnny. Battle.net Agente, hoje saiu uma informação dizendo que todas as contas vão ser migradas para o Battle.net, então abaixe, senão daqui a alguns dias você, na hora que você clicar para iniciar o WoW, o Launcher ele vai baixar o Battle.net, e é melhor você fazer essa instalação limpa do que deixar o jogo fazer por você, e sei lá, depois causa algum problema, você vai ligar lá puto com a Blizzard, e não sei o quê. E acho que fora isso, não tem muita novidade, o World of Warcraft continua aí, eu estou jogando pouco, porque eu estou focado nesses outros trabalhos, no Koja Gamer, essa aqui é uma live que eu fiz, está aqui no Twitch, twitch.tv barra Koja Gamer, já é uma live de WoW, eu mostro no final também alguns outros jogos, que eu não vou falar aqui, porque aqui é só sobre o World of Warcraft, eu mostro alguns outros jogos, então é isso aí galera, obrigado por assistir, obrigado por acompanhar, se vocês querem que eu fale alguma coisa em especial no próximo vídeo, deixa aí no comentário, a gente conversa, vamos bater um papo, se você gostou deixa seu like, se você não gostou deixa seu dislike, também não quer deixar não tem problema, não quer compartilhar não compartilha, o problema é seu, eu estou fazendo isso aqui porque eu gosto, eu me divirto, eu preciso lá ajudar minha esposa com as cachorras, que já está tarde, e a gente precisa dar comida para elas, beleza? Um beijão aí para vocês, obrigado por estar assistindo, koja no WoW.com.br, e em breve vai ter kojagamer.com.br, um abraço. Tchau, tchau.